Respiração Tem que morrer Tem que suar Tem que malear Tontar Buscuração Respiração Ata o pulpão Tô mudando Tem que enxergar Tem que dobrar Tem que encaixar Tontar Um, dois, três É sem parar Faz uma ser Verão chegando Quero se indiregar Não quero dar o som Dormir a dia 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 Verão chegando Quero se indiregar Não quero dar o som Dormir a dia Dormir a dia Vai ser mais firme, tudo só se mostrar Vai ser Deus do céu na terra Eu me culpar, vai ser tudo que me dirá Oh my god, I beat it Oh my god, I can't eat something, kill yourself please I mean, what? I didn't say that What the hell, bro I can't eat something, kill yourself I can't eat something, kill yourself